No tag de volta, vamos para mais um vídeo, gurizada, então, como eu falei, pós-jogo aí, né, Grenal 4-2-8, mais um Grenal aí que o Grêmio não perde para o Internacional, um Grenal que era para o Grêmio ter vencido, tá galera, é, eu sei que não só eu, mas todos os gremistas aí devem estar com esse pensamento de pontos perdidos em casa, pontos perdidos num Grenal que era para o Grêmio. Um Grenal onde o Grêmio foi muito superior, onde o Grêmio atacou mais, onde o Grêmio teve mais chances perigosas de gol, porém, erros no Grêmio que acabaram dando no empate do Internacional. O Grêmio veio muito bem naquele primeiro gol, um golaço, um golaço do PP, categoria individualismo ali dele, entrou rápido, pegou a bola rápido ali com o passe do Diego Souza, deu a cavadinha por cima do Lomba na categoria totalmente aí, totalmente mérito do PP, o gol, né, foi o individualismo dele, porém, a gente teve um rendimento muito bom no jogo, tivemos lances aí de perigo com um chute do Alisson, um chute do Lucas Silva, alguns chutes do Lucas Silva, né, chutaço do Lucas Silva, tanto de falta como aquele de fora da área dele, que como eu já falei em outros vídeos, cara, o Lucas Silva para mim é um jogador fundamental para o time do Grêmio, é um jogador chave, tanto que teve gente falando mal dele, de partidas que o Grêmio não veio bem, mas como eu já falei, quando o time não vai bem em alguma partida, acaba o time todo saindo como culpado, como todos os jogadores sendo ruim, então não é isso, cara, o Lucas Silva, por mais que ele tenha tido alguma ou alguma outra partida ruim, como alguns falam, foi por conta do time não ter jogado junto, mas lembrando que ele não é aquele jogador individualista, aquele jogador que vai pegar a bola, vai sair correndo, vai fazer o gol, não, ele é um volante, joga também de média de ligação, mas é um jogador muito importante para o time do Grêmio, para oportunidades como essas que teve o Grêmio hoje, tanto cobrança de falta, como aquele chute de fora da área inesperado, que quase resultou no gol do Grêmio, porém a gente teve também aí os lances do Inter Nacional, teve os lances de demérito do Inter, que foi aquele lance onde a zaga do Grêmio abriu, o Galeardo saiu correndo, recebeu o lançamento e saiu avançado, mano, na moral, o Galeardo ali eu acho que ele sentiu o nervosismo naquele lance, porque era o gol dele, eu já estava contando como o gol deles, porque ele só tinha que fazer o básico, acertar no gol, claro, se o Vanderlei não conseguisse buscar era outra coisa, mas ele não conseguiu nem acertar no gol, ele tocou para fora, aquele lance foi um lance que eu vi que, mano, o Inter tem alguns problemas de jogar contra o Grêmio de fato, porém veio um pênalti absurdo, ai mano, aí que a gente vem falar do cara, daí o Nego Di faz vídeos sobre o cara, tudo mais, tá beleza, ele pegou num ponto mais crítico, que falou, pegou ele em igreja, numa religião e tal, enfim, não vamos entrar em méritos de religião e nem nada disso, mas o Nego Di criticou o futebol dele, claro, principalmente o lance dos cruzamentos, que é um dos pontos que ele tem, mas a gente sabe que o Cortes não é tão objetivo em alguns lances, tão frio, como a gente viu nesse lance, não vou mostrar por causa dos direitos autorais, mas a gente viu aí no Grenal o lance do Cortes, cara, um lance absurdo, dois erros, né, primeiro tentou afastar a bola em cima do jogador do Internacional, tentou um bumba meu boi, como se dizem, chutou de qualquer jeito, naquele lance ali, cara, ele poderia ter tocado para a lateral, tá ligado, porque ele estava muito cercado e poderia ter acontecido aquilo ali, ou pior, né, chutou em cima do jogador do Inter, que poderia ter ido para a área e caído no pé de um outro jogador do Inter e fazer o gol, mas foi ainda, não digo pior, porque, né, fazer o gol ali, ter resultado no gol antes de ser feito o pênalti, eu acho que ainda é pior, mas, ou não, né, cara, ou não, porque, depois daquele lance, daquele chute bobo que ele deu, ainda ele foi tentar marcar e deixou o braço totalmente esticado, foi marcar o cara assim, mano, não, não se marca um jogador assim, velho, ainda mais ali dentro da área, mano, mãozinha para trás, tá ligado, mãozinha para trás e vai, vai fechando o cara com as pernas, o cara foi com as mãos assim, ó, e aí o que aconteceu? Pênalti, pênalti para o Internacional fez o gol, fizeram o gol de empate, quase Vanderlei defendeu, quase defendeu, foi no cantinho, ele acertou o canto, mas foi muito no cantinho que o Galhardo chutou e o Vanderlei não conseguiu pegar. Também teve o lance onde, depois, né, o Bruno Cortes acabou fazendo uma falta boba que, sinceramente, cara, é claro, deram o cartão amarelo, ele já tinha amarelo, então por isso que foi expulso, mas se eu fosse o juiz, não, não é por ser do Grêmio, cara, se fosse do Inter também, naquele lance ali eu não sei se eu daria o amarelo sabendo que ele já tinha um amarelo e poderia resultar na expulsão, achei um pouco rígido, porque foi mais dividida de bola do que uma falta perigosa, um lance de má fé do Cortes, digamos assim, né, então não sei se seria o lance aí pra expulsão, pra um amarelo que resultaria numa expulsão, mas enfim, aconteceu e não temos o que chorar aí sobre isso, né, mas é importante que depois o resultado ficou nessa, né, ficou no 1x1, não tivemos aí um furo, digamos assim, no time do Grêmio por não ter o Cortes ali, não resultou em um outro gol, um gol da derrota, mas o Cortes errou, teve alguns erros, e na minha opinião já passou da hora do Diogo Barbosa ser o titular do Grêmio, não tô dizendo que o Cortes é totalmente descartável, não, a gente tem muito a agradecer por ele, pelo que ele já fez pelo Grêmio, pelos títulos que conquistou, mas eu acho que o Grêmio merece um lateral esquerdo melhor, e confiem no que eu digo, Diogo Barbosa é o nome muito, muito certo aí pro Grêmio, a lateral esquerda do Grêmio precisa de um jogador na qualidade dele, tem gente que pode não conhecer, mas eu já vi esse louco jogando não só no Grêmio, ele tem muita habilidade, não dá pra... eu vi gente criticando pela partida que ele jogou, esqueci contra quem, mano, contra o Atlético Mineiro, foi contra o Atlético Mineiro, se eu me engano, só que, mano, foi um time misto, né, e acho que foi contra o Atlético, e teve gente criticando que ele não jogou muito, cara, calma, ele tá recém começando aí no Grêmio, então deixa ele se acostumar, em breve eu tenho certeza que ele vai estar aí gastando a bola, e vai ser o nosso lateral, tipo, definitivo, o nosso lateral esquerdo, o Grêmio tem que pagar essa multa dele, contratar ele de fato, porque é um jogador importantíssimo aí, cara, lateral muda jogo, lateral muda jogo, é o cara que vai fazer a ligação do meio de campo pro ataque, muitas vezes, quando joga pela ponta, se o meio de campo lançar pra um lateral, esse lateral, tiver habilidade, saber cruzar, tiver velocidade, a chance de sair um gol é muito maior do que ter um lateral que vai pegar a bola, vai olhar pro lado, vai olhar pro outro, vai tocar a bola pra trás, entendeu, não vai ter aquela ousadia que o Grêmio precisa, então, não sei se vocês concordam comigo, mas Diogo Barbosa tem que ser titular do Grêmio, hoje a gente perdeu o jogo por conta disso, acredito que se tivesse, o Diogo Barbosa teria sido diferente esse resultado, tá, eu não tô triste e arrasado por ter empatado com o Inter, não, cara, não tô arrasado, foi um empate, fizeram, foi erro do Grêmio ter feito aquele pênalti, foi mérito do goleiro do Inter também ter defendido algumas bolas do Grêmio, então, foi um jogo justo, tá, por mais que o Grêmio tenha sido superior, e tivesse merecido aí, fazer mais algum gol, o jogo foi justo, o jogo em si foi justo, porque acontece, às vezes, mesmo um time sendo superior ao outro, ainda o resultado é justo pelos méritos e deméritos de cada time, então, pra mim, é isso aí, beleza, Grêmio? Então, o vídeo vai ficando por aqui, eu quero dar os salves aí pro pessoal, mano, deu muito salve pra enviar, na moral, deu muito salve, mas eu vou mandar porque, mano, vocês sabem que a gente tá junto nessa, velho, e vamos que vamos rumo aos 200 mil inscritos, e cara, mesmo com o Cavani indo pro Manchester United, tamo nem aí, cara, tamo nem aí, se ele foi, se não foi, que vá, mano, a gente quer jogador que jogue no Grêmio pela camisa, que venha um centroavante que jogue pela camisa, que venha um meio de campo que jogue pela camisa, então, vamos ver no que vai dar, beleza? De repente, amanhã eu faço um vídeo falando mais aí com vocês sobre isso, beleza? Vamos pra os salves, então, galera, vou ver pelo celular, porque, cara, é impressionante, eu tô sem internet, alguma coisa aconteceu, vou ter que reiniciar esse modem depois, vou ter que ver, nossa, 90, mano, vocês tão insano! Então vai os salves aí pra todos vocês, gurizada, beleza? Salve aí pra todos vocês! Natan Zaporro, Nando Hard, Futebol da Galera 3.0, Pedro Souza, Ed Couto, César Arthur, Vini Floripa, Maciel Pinheiro, Matheus Wengartner, Twix777, JockeyRTV, FF, Caio, Nosso Mundo Maluco, Samuel Bica, Nunca mandei salve pra ti, tá aí, então, mano, salve pra ti, Samuel Bica! Especial pra ti, mano! Salve, salve, que é nóis, mano! Pedro Souza, Etamec777, Pedro Souza, já mandei, eu acho que uns 30 salves pra Pedro Souza, né? Júnior Castro, Felipe Pereira, Henrique Mariani, Casal Colecionador, mando salve pro Eduardo, do Casal Colecionador, salve, salve, Eduardo! Henrique Mariani, já não mandei, eu acho, né? Marcos Visco, Márcio Casanova, Emily Menezes, Israel Silva, Luiz Roberto Nunes, César Arthur, Jefferson Pereira, Matheus Yang, Cláudio Marim, Gremista 1903, Leonardo Pereira Rodrigues, Pedro Vassoler, Pedro Turella, Cláudio Ferreira Rodrigues, Elisandro Bueno, Yuri Santos, Bernardo Almeida, João Vitor, Pepe, Alisson Martins, Luciano Perigote, Maicon Vargas, Jader Farias, Lucas Silva, Matheus Siebre, JVRB Fotos, Alexandre Nascimento, Rodrigo Quadros Muniz, Lucas Silveira, Everton Ferreira Rosa, Rodrigo Durante, José Vitor Líbano, Brian Victor Azevedo dos Santos, Gustavo Felipe, Grêmio Gremista, Gustavo Felipe, Brian Victor Azevedo, Bial Caldeira, Diego Moscarelli, César Rec, Vinica SM, Boruto, Guilherme Aguiar, Tank Words, Rafael Comper de Souza, Rick Spike Stars, Felipe Namikaze, Peterson Renato, Keverson Freitas, Shamanix, Denner Pfeiffer, Rofs88FF, H... H não, WTF, Guizis, Guto Guidi, Aline Juliana, Gabriel Oliveira, Pedro Calgaroto, Vitor Odirlei, Jôner, Murilo Bonato e Luca Luquinha Channel. Gabriel, muito obrigado a todos vocês, salve, salve pra todos, se inscrevam no canal, então quem não tá inscrito ainda, mano, vamos que vamos, batemos então os 196 mil inscritos, muito obrigado a todos, se inscreve aí pra gente tentar bater os 200 mil inscritos, que vai ter sorteio grandioso aqui no canal, vai ter vídeo especial, vai ter sorteio no Instagram, quando a gente bater 10 mil seguidores no Instagram, vai ter sorteio, e quando bater 200 mil inscritos aqui no YouTube, também vai ter sorteio, beleza? E lembrando também, galera, a rede social então, pra quem não me segue, tá aqui embaixo, ó, MarlonNTG, MarlonNTG e no TagFoot no Twitter, fechou, gurizada? Mano, muito obrigado por estarem acompanhando, tamo junto sempre, até o próximo vídeo, é nóis, um forte abraço e uma boa noite, vamos que vamos e até o próximo vídeo, já falei, né? Já falei, é nóis, falou, fui!